Mas que se casca... Atenção... Eu terminei o Master V30 Master V30 Master V30 Master V30 Master V30 Juro Campos e Fala Leano Juro Campos e Fala Leano Doutor Duos Ele? 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 Ele é um Everen E aíde! Ele é Luísa Ele é o Inferno Ok? Obrigado. Vou lá, vou lá, vou lá, rapaziada. Valeu aí. Vai dobrar, rapaziada. Vai dobrar. Vai dobrar. Derrubou. É! É! Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso aí. Já é uma coisa. Alô, meu. Alô, valeu, valeu. Isso aí, logo. Qual? Isso aqui? Não, não, não. Vai, 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 vai. Deve ter a Fuckin. Vai mais no 4. Vai mais no Approill. Vai tudo do Brasil, meu? Trece。 Dois é Depression. É, foi bom que o Ar�énicio, vai embora. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.